Na segunda volta todo mundo canta É uma marchinha de carnaval, aquelas coisas que é fácil Pode ir? Pode Funciona, funciona Funciona, funciona Eu quero ver Quem não funciona Não pode sobreviver Funciona, funciona Funciona, funciona Eu quero ver Quem não funciona Não pode sobreviver Nem dos políticos, nem dos corruptos Nem o FMI Nem a inflação Não pode me deixar na bola Pois quem não funciona É ficar na mão Funciona, funciona Funciona, funciona Eu quero ver Quem não funciona Não pode sobreviver Funciona, funciona Funciona, funciona Funciona, funciona Eu quero ver Quem não funciona Quem não funciona Não pode sobreviver Nem dos políticos, nem dos corruptos Nem o FMI Nem a inflação Não pode me deixar na bola Funciona, funciona Mas quem não funciona Funciona, funciona Funciona, funciona Funciona, funciona Eu quero ver Quem não funciona Non pode movements Não pode sobreviver Funciona, funciona Paralala, 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 paralala...